Eu tô fazendo aqui, ó, um franguinho, tá vendo aqui? Um franguinho empanado, ó, com trigo, gente, ó, um franguinho empanado, tá vendo aqui, ó, as coxinhas de frango aí, caiu aqui um pouquinho, mas não tem problema não, depois eu limpo, né? Ai, galera, como todos sabem, agora eu não sou faxineira mais, né, eu sou aí atendente da filha do pão, saio agora na madrugada, chego uma hora da tarde em casa pra cuidar das coisas, né, e aí a mana aqui, a linda de bonita, só que não, tem que deixar o jantar pronto e o almoço de amanhã pras crianças e o maridão pronto. Então tá aqui, ó, tá empanado aqui, ó, gente, com, é só você temperar, deixar um pouquinho, né, pegar o tempero, depois você pega o trigo, vou pegar um garfo aqui que eu não soube essa, não quero me queimar, aí eu pego, ó, e coloca aqui, não precisa ter a gordura muito quente, não, gente, não acaba ficando cru por dentro, né? Colocando aqui, aí eu faço janta, galerinha, viu aí, gente, a live deu certo, que bom, vai ter live aí todos os dias aí no meu canal. Eu vou falar todos os dias, né, porque, às vezes, meu dia é meio corrido, né, aí não dá, né, mas a gente, eu vou tentar aí, galerinha, fazer pelo menos, né, um dia sim, um dia não. Deixa eu pegar ali de novo, pegar mais, ó, gente, não é para barulho, senão depois eu coloco tudo no lugar, quer ver? Deixa eu puxar aqui, porque o celular tá no carregador, é feito tanto que eu não demorei na live. Vou tirar mais para trás aqui, para dar para vocês verem. Aí, vou pegar, ó, peguei lá, tá vendo? Ah, você tá pegando com a mão? Não, tem que pegar com a mão, não posso pegar com o pé. Você tá pegando com a mão? Não tô brincando, viu, gente? É, a mão tá limpa, tá suja agora esse negócio, mas lavei antes, né, não peguei no cabelo. E, para certos tipos de coisa, a luva atrapalha. Eu já uso a luva a manhã inteira no trabalho, né, tem que aliviar a mão. Agora, eu vou deixar esse aqui, colocar aqui. Aí, essa quantidade aqui eu tenho que deixar fritar agora, para depois eu fritar a outra etapa. No meu canal, gente, tem vídeos aí, né, que eu sou comentarista, eu não sou fofoqueira. Tem vídeos aí do meu dia a dia, de vez em quando eu mostro, fazendo uma comidinha. Aqui está a beterraba, a beterraba não, a cenoura que eles estavam cortando, cozinhando, porque a cenoura tem que cozinhar primeiro, depois cozinhar a batata. Senão, a batata amolece e a cenoura não. Aí, galera, eu vou usar esse tempero aqui, porque eu vou colocar ali para temperar a cenoura. Peraí, galera. É porque eu não peguei a espátula, eu fui pegar, tá, galera? Já estou voltando. Aí, eu comprei a espátula, né, que minhas amigas aí da plataforma falaram, né, que é mais saudável, eu comprei. Vou colocar ali essa quantidade, não é muita não, viu, gente? Porque vai cozinhar a cenoura e a batata. Aí, vou tampar ali. Eu comprei, o mês passado, essa marca de farinha de trigo. Esse mês, eu já, ui, esse mês, eu já comprei outro. Esse aqui, eu vou guardar ali. Acho que vou precisar demais. Acho que vou precisar demais. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou fechar. Eu quero comprar aquele negocinho de fechar, aquele plásticozinho que fecha, mas a situação financeira não deu ainda. Peraí que eu volto. Eu vou mostrar para vocês a outra que eu comprei. Se alguém aí na sua cidade conhece essa marca, essa marca que eu vi hoje, que eu comprei esse domingo, para mim é nova. Eu comprei essa aqui, ó, gente. Eu achei a embalagem super bonita, ó. É Clarice o nome da marca. Ó, Clarice. Mas eu achei tão bonita a embalagem, ó. Aí, tem até refeito, ó. Ensinando a fazer pão de ló aqui atrás. Achei linda. E já vem com fermento. Com fermento já. Muito bonita a embalagem. Espero que esteja de boa. O celular está descarregando. Ai, não pode descarregar agora. O celular. Porque eu estou conversando aqui com meus amigos. Oxe. Pode não. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Ressuscitou. Ressuscitou. É que estava no pé ali. Aí, eu tirei, né, no Benjamin. Que muitos conhecem por ter outro Benjamin. Coloquei. Normal, aqui na máquina. Estava batendo no tapete. Vou colocar no varal, porque eu sou a louca do tapete. Vou e volto. Agora, eu vou dar uma mexidinha. Vou virar de lado. Ó, já está bem doradinho, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Ficando bem doradinho já. Vou baixar o fogo para fritar direitinho por dentro. Eu quero fazer ainda um bolo de chocolate, um cobertinho de chocolate. Vai cuidar. Por dia, tem tanta coisa que eu for fazer. Eu acho que eu ainda dou conta de muita coisa, né? Por trabalhar fora. Chegar em casa, cuidar de tudo. Então, pique de fazer alguma coisa. Hoje a tarde... Hoje a tarde o meu esposo me pegou no dentista, né? Vou tentar tomar um remédio. Eu fiquei... A mandíbula... A mandíbula... Tá dando a nariz dela. Ficou tudo doendo. É... No primeiro dia. Aí eu vi no dentista que estava muito doendo. Eu tomei um remédio e acabei deitando e dormindo. Acordei, fui lavar a louça, fui colocar tapete na máquina, fui barrer cozinha. Fui ajeitar uma coisinha e outra. Como vocês viram na live, eu cortando verdura. Gente, eu só paro na hora de dormir. E não durmo muito, né? Você vê aí, três e meia da manhã, eu fazendo um videozinho pra vocês. Mas estou feliz por isso. Hum... 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 Não acho ruim, não. Pelo menos eu tô, né? É... Me movimentando, trabalhando.